Salve, salve galera, salve, salve torcida tricolor, me chamo Bruno Calhau e vamos aí para mais um raio-x do Flusão no mercado de contratações, Flusão está on, e aí o grande nome da temporada que a torcida em peso fez campanha, que os jogadores aí, o William e o Felipe Melo ligaram para ele, para poder convencê-lo de vir para o Fluminense, Ricardo Goulart, aí sem dúvida a grande contratação dessa janela de transferências do Fluminense, vamos falar sobre o jogador, sobre esse raio-x, sobre a sua carreira, mas antes vou pedindo para você se inscrever aqui no canal de futebol, dar like nesse vídeo, compartilhar com toda a torcida tricolor, seu engajamento, a sua participação aqui, elas são muito importantes para a gente continuar trazendo conteúdo bacana para vocês. Bom, Ricardo Goulart aí, reforço do Fluminense, esse grande jogador, é um jogador aí com mercado, ele teve aí sua rescisão na China, mas sem dúvida aí o Fluminense tomou a dianteira nas tratativas, contou aí com a grande participação de William Bigode e Felipe Melo, que jogaram com ele no Palmeiras em 2019, então contaram com o apoio desses dois jogadores aí para reforçar nessa contratação desse grande jogador do Fluminense, e Ricardo Goulart vem aí sem dúvida para ser um dos craques dessa equipe do Fluminense em 2022. Sem dúvida, sua experiência aliada à sua qualidade, colocam o Fluminense aí num outro patamar, colocam o Fluminense aí num degrau acima para brigar pelos títulos de 2022. Fluminense que brigou muito pela contratação do Ricardo Goulart, é um jogador que tem uma posição, digamos que carente no elenco do Fluminense, um meia atacante, é um jogador que joga ali meio que por trás do camisa 9, então pode jogar ali talvez junto com o Fred ou até com outro centroavante mais rápido, pode jogar com dois caras mais abertos ou somente com dois atacantes, depende de como o Abel Braga vai montar esse time. O Ricardo Goulart, sim, ele tem uma semelhança ali com o estilo de jogo do Roberto Firmino, mal comparando, não estou falando de qualidade, mas estou falando de posicionamento. O Firmino não é aquele cara que é um 9 de ofício, o Ricardo Goulart também não é um 9 de ofício, joga mais fora da área, joga mais atrás desse centroavante, então aí vamos ver como é que o Ricardo Goulart pode se encaixar nesse elenco, mas sem dúvida um grande jogador de muita qualidade, tem 30 anos, ou seja, é uma idade ok, não é aquele jogador que está todo mundo falando que o Fluminense só está contratando velho, 30 anos é uma idade ali que o jogador, entre 27 e 30 anos, o jogador geralmente vive o seu auge, ainda mais hoje em dia, com a fisiologia, com tudo muito bem avançado, então o Ricardo Goulart tem muita lenha para queimar, é um jogador de muita qualidade, é um jogador que tem muitos gols na carreira, tem também muitos títulos, entra nessa linha de DNA vencedor, de jogadores com DNA vencedor que o Fluminense vem contratando, como foi com o Felipe Melo, como foi com o William Bigode, e agora o Ricardo Goulart chega para agregar. Ele foi bicampeão brasileiro, já foi craque do campeonato brasileiro, bola de ouro, melhor jogador da liga chinesa duas vezes, tricampeão chinês, e lá na China ele fez história, tanto que ele é brasileiro naturalizado chinês, poderia jogar pela seleção chinesa, é idolatrado na China, no Guangzhou Evergrande, então agora ele retorna ao Brasil, o Fluminense abriu as portas, e aí sem dúvida que seja uma grande temporada, o time do Fluminense está ficando um time muito competitivo, e o Ricardo Goulart aí, com seus 30 anos e sua qualidade, sem dúvida, chega para agregar muito ao time do Fluminense em 2022. Bom, vou ficando por aqui, essa grande contratação do Fluminense, a mais esperada pela torcida tricolor, e a gente volta logo com mais raio-x aí, o Fluminense continua agindo firme no mercado, tem jogadores aí que podem ser confirmados ainda, e a gente vai trazer isso tudo para vocês. Vou ficando por aqui, saudações tricolores, aquele abraço, e até a próxima, valeu, tchau, tchau!